Eles servem ao dono, então tem muitas pessoas que servem ao diabo em seitas pequenas, simpatizantes do diabo, mas não estão ligados a nada. São lobos solitários, então eles servem ao diabo, estão na mesma empresa, servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência, são estruturas mais bem organizadas, aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa Cruz, eu achei que fosse um bagulho mais cristão. A maçonaria também, em teoria, né? Caralho. Pois é, é que chega a um certo patamar na própria maçonaria. Na maçonaria eles adoram uma imagem que é o zoomórfica, que é o bafomé. Era um bode do Ragnarok. É, que é um bode que fica assim. Uma foice grandona. É um bode com seios de mulher, quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Não, quer dizer, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração. Adora um ser zoomórfico ali. Então, só por isso já é estranho na maçonaria. Quando você é casado, a Bíblia diz que você ama a sua carne com a sua esposa. Então todo maçom gosta de transexuais. É amórfico. Cala a boca, cara. Tá, desculpa. Vai ser, vai me encher com a maçom, hein? Pô, tu tá me enchendo com demônio, caralho? Foda-se, maçom. É que tu falou uma merda absurda, cara. Não, desculpa, tô bendo. Então, beleza, eu percebi. A garrafa desceu, velho. Então, tava mostrando essa linha. Então, nem todo maçom é satanista, mas você pode ser puxado pra cima, né? Se você tem potencial praquilo ou não, né? Então, aí você vai entrar pros Illuminati, né? Que é uma outra seita poderosa. Então, existe Illuminati. Existe os Illuminati. E eles têm uma relação com todas as outras seitas, no sentido... Você tá maçom, maçom agora. Quer evoluir? Evoluir, Illuminati. Illuminati. Aí, acima de Illuminati, Irmandade. E acima de Irmandade? Aí, acabou. Irmandade é o topo da pirâmide. O que é a Irmandade? É uma seita satânica majoritária. Tu já viu House of Cards? Não. É uma série sobre um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele vai num evento e... É um evento, assim, que eles ficam cultuando uma parada. Um bode, né? Tipo um bode. Eu não lembro se é um bode. Eu sei que tem um fato, né? Que tem os poderosos... Fato, entre aspas. É, que tem os poderosos que são donos das maiores empresas, bilionárias, famílias aí, né? Famílias. E eles têm um ritual meio esquisito, que eles ficam lá, usam os hobbies, os roupões, tá ligado? Foi filmado isso. Exato. E fica cultuando um deus servo. É? É. É. Era uma coruja, não era? Não é essa? Pode ser também. Eu achava que era um servo. É, é uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa aí, que o cara quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda. Aí tem uns caras de tudo quanto é canto e tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali. Mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico. Aparentemente é, sei lá, uma irmandade mesmo. Mas deve ser esses bilionários ricaçosos, eles com certeza se conhecem. Tipo, ó. Claro, se eu sou um bilionário, eu sei quem são os outros bilionários. Tipo, a gente que é youtuber, a gente conhece os outros youtubers, principalmente por causa do flow. Mas eles se protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente, um protege muito o outro. Mas todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse grande... Não, não. Quem faz parte da irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma fé, digamos assim, né? Dessa forma. Entendi, entendi. Quem que são os bilionários que hoje em dia eles são esquisitos, na sua opinião? Ah, eu não posso dar nome. Porra, bilionário Bill Gates. A Melinda Gates, que era a esposa dele, terminou com ele. Há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido. Mas há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mal. Ou um cara que tá fazendo umas coisas que ela não concorda. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal. Puta merda, desinstalo o Windows aí. Pronto. O negócio é Linux? Cara do mal, né? Porra, cara, a gente parou... Calma aí. É, peraí, eu sei, eu sei, tá? A conversão. É, eu tenho várias paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que eu já ouvi. Salve família, deixa o like aí e se inscreve pra que eu possa trazer mais conteúdo como esse daí, mais cortes tops.